Live Mundial FM Boa tarde, queridos amigos, ouvintes da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida, a rádio que nos felicita agora com essa música linda, gratidão, Jean. Essa música em homenagem à Nossa Senhora, então, Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, vamos comemorar no dia de amanhã, celebrar essa data tão importante. Também dia das crianças, uma homenagem ao nosso espírito infantil, a criança interior que todos nós trazemos dentro de nós e precisa também ser cuidada. E se existem crianças é porque também existem mães. Então, homenagem à Nossa Senhora, todas as mães, a minha mãe também, o Nis, que deve estar nos ouvindo, nos acompanha, né, Jean, há uns 16 anos, e a todas as crianças deste mundo, né, o meu beijo aí. A minha netinha, né, também tenho neta, viu, Jean? Olha só. Então, que alegria poder estar aqui iniciando com vocês o nosso programa Antenas do Coração, sempre um momento importante de alegria, carinho, falar sobre temas relacionados à saúde, vida, espiritualidade, cotidiano. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o tema autorresponsabilidade. Você já ouviu falar? Semana passada eu estive com um querido e nobre amigo, o Plínio Monteiro, ele discursa também sobre isso nos seus podcasts. Nós falamos sobre esses podcasts que são muito ricos. Então, hoje eu quero falar também sobre autorresponsabilidade, até porque muitas pessoas vão e buscam uma terapia, buscam tomar medicamentos, mas a gente percebe que ela quer tomar ou quer tratar as questões externas. Elas querem que o outro mude e não percebem ou não refletem sobre a importância de olhar para o seu mundo interior e perceber onde elas estão se colocando, como diz o nosso querido Gasparetto, né, que marcou história e presença aqui na Rádio Vibe Mundial, você está onde você se põe. Então, nós sabemos que a transferência de culpa, ela é uma atitude muito comum. Muitas pessoas praticam isso sem sequer perceberem, tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa rotina profissional, especialmente quando ocorre algo negativo em nossas vidas. Tem muitos pacientes, eu sou terapeuta integrativa e atuo com homeopatia, florais, fitoterapia ou erveda. Tem pessoas que falam assim para mim, quando chega a consultar, doutora, nem sei o que eu vou falar. Então, a gente percebe quando o paciente fala assim, é que ele quer trazer coisas externas. Ah, fulano fez isso comigo, o vizinho, a minha cunhada, a minha sogra. Naquela semana, quando nada aconteceu assim de grandioso ou de impactante, parece que a pessoa, ela não quer ou ela não tem o hábito de olhar para dentro de si e tratar algumas questões importantes que não tem a ver com o mundo externo. Não tem a ver com, ah, está frio, está chuva, está sol. Costumo falar, aproveite o seu tempo na terapia, na psicanálise. Você tem que me fazer algumas perguntas importantes, principalmente relacionadas ao teu mundo interior, a como você se porta, se coloca, para que a gente realmente aproveite isso, porque também não é o meu interesse malbaratar o seu tempo e nem o meu. Mas o que reforça a relevância da autorresponsabilidade? Afinal de contas, por meio desta característica que todos nós precisamos desenvolver, nós podemos lidar com quaisquer dificuldades, com as piores dificuldades ou situações, sem transferir a responsabilidade para os outros, para o mundo, para alguém, seja do passado, seja no futuro. Então, acredite hoje, ouvinte da Rádio Vibe Mundial e principalmente meu ouvinte, A autorresponsabilidade, ela tem um impacto extremamente positivo e de profunda relevância na sua rotina e pode mudar também totalmente a sua vida. Mas, Márcia, o que é autorresponsabilidade? Autorresponsabilidade é a capacidade de você responsabilizar-se a si mesmo por tudo o que está acontecendo em sua vida. Aquilo que é positivo, aquilo que é negativo, aquilo que te influencia direto e também indiretamente. E a melhor parte é que da mesma maneira em que sabemos e aprendemos a transferir a culpa em algumas situações, podemos também desenvolver essa autorresponsabilidade. A diferença é a dedicação necessária para aperfeiçoá-la, enquanto culpar outros, culpar a vida, culpar o passado, é sempre muito mais simples. Então, a autorresponsabilidade, ela é um atributo de vida espiritual. Pessoas espiritualizadas não ficam julgando tanto assim, não ficam apontando o dedo em riste para as falhas alheias. Elas se perguntam, peraí, o que eu posso fazer com isso que está me acontecendo? E o porquê isso está me acontecendo? Eu, minha própria, trabalho com a visão metafísica das doenças. Então, o paciente, quando vai tratar a dor de cabeça, a dor do estômago, o bruxismo, o ranger de dentes, o paciente da Rádio Vibe Mundial, ele já é um paciente com uma visão de autorresponsabilidade. Então, a pessoa sabe que os problemas físicos manifestos no corpo, eles são, na grande maioria, uma somatização daquilo que vai no mental e no emocional. Por isso, ele precisa conhecer o seu modus operandi interno, como é que ele está funcionando internamente para poder ter saúde plena, saúde integral. Então, autorresponsabilidade, ela é uma maneira de você fazer a sua ascensão, a sua elevação principal em todos os sentidos, seja familiar, seja profissional. Muitas pessoas se queixam de que nada acontece de bom para elas, mas é justamente isso, porque muitas vezes ela está esperando que o patrão mude, que ela ganhe mais, que o colega de trabalho seja mais responsável. Então, as atitudes que nós precisamos agora confrontar são as atitudes internas. Do contrário, a pessoa que não se autorresponsabiliza, normalmente ela infecta, ela contamina também os seus ambientes, seja de trabalho, seja familiar, seja conjugal, com conflitos, com menos produtividade, com mal-estar entre colaboradores, familiares, com muita tensão e também traz obstáculos na comunicação interna. Então, e as vantagens de nós aplicarmos autorresponsabilidade na nossa vida? Toda mudança de hábito requer dedicação, disciplina e também vigilância. Não adianta você estar aí me ouvindo e falar, ah, eu vou simplesmente começar a me olhar mais e vou parar de culpar tudo e todos pela vida que eu tenho. Não. Você precisa realmente fazer um trabalho de reeducação. Primeiro, reduzir as crenças limitantes que te levam a culpar, a julgar e a não se autorresponsabilizar. Isso requer uma boa dose de percepção. Normalmente as pessoas acordam e se ligam no automático da vida e começam a fazer as coisas e quando menos percebem, estão repetindo crenças da família, hábitos arraigados. É mais ou menos assim, quando elas morrem, parece que um anjo vai recebê-las e fala, olha, lá vem o museu psicológico. Ela passou a vida toda funcionando dentro de uma velharia psicológica de culpa e de culpar os outros por tudo que acontece em sua vida. Então, autorresponsabilidade não é culpa. O próprio Cristo, quando ele diz à mulher adúltera, vá e não peques mais, ele não disse, olha, se culpe pelas coisas que você fez, até porque ela não sabia fazer diferente. Até porque ela se deu conta de que nela havia uma grande fome e sede de amor verdadeiro, que foi suprida naquele contato amoroso com Jesus. Mãe Santíssima, quando o anjo Gabriel disse, né, que ela seria a mãe do Filho de Deus, ela diz, eis aqui a serva de Deus, que se faça não a minha, mas a vontade do Pai. Então, ela se coloca como co-criadora, como co-responsável daquilo que seria, né, o grande divisor da humanidade, antes de Cristo, depois de Cristo. Então, as pessoas mais elevadas espiritualmente, elas não transferem a responsabilidade da sua vida para os outros. Elas são aqueles heróis verdadeiros que batem no peito, encaram, enfrentam as dificuldades, percebendo o grande potencial e competência que existe dentro delas. Então, nós percebemos que dificilmente as mudanças pretendidas acontecem de uma hora para outra, de uma noite para o dia e sem desafios pelo caminho. Mas é a jornada, a caminhada que interessa. Por isso, muitas vezes nós precisamos usar medicamentos que trabalham a energia vital, ou as endorfinas que estimulam áreas do cérebro para que a pessoa pare de ficar naquele vitimismo ou naquela passividade, ou naquela sensação de impotência, ou naquela reação exacerbada de criticar tudo e todos, que faz com que ela não se autorresponsabilize pela sua vida. Então, eu vou passar algumas dicas pontuais para que você coloque a autorresponsabilidade na sua vida e nas suas decisões. Primeiro, avalie as suas decisões, atitudes e comportamentos. Identifique em quais delas você está culpando alguém que não você pelos resultados. Ah, eu estou assim por causa disso, eu estou assado por causa do outro. Pare e pense. Crie e exercite essa autoconsciência para assumir, sim, as responsabilidades. E perceba que não dói. Quando você assume, é só quando você assume a responsabilidade pela sua própria vida, pelos seus gostos, desejos, pelo seu propósito, que a vida faz sentido, que você realmente consegue saborear essa vida de verdade. Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial, FM.